Nasceram três filhos, Laura Helena, formada em gastronomia, André Luiz, advogado criminalista, e doutor Antônio, que está aqui na nossa mesa, doutor Antônio César Caúla Reis, que é o atual procurador-geral de Estado do Pernambuco. Esses filhos presentearam a doutora Helena com seis lindos netos. Aliás, a vida dela tem muitos homens, porque dos seis netos são cinco homens e apenas uma menina. Então, doutora, é uma satisfação para a gente. Até conversava com ela anteriormente, perguntando como é que ela conseguiu tudo isso, naquela época, que se hoje já é tão difícil ainda para a mulher assumir cargos de direção, de coordenação, porque a gente ainda precisa avançar muito, não naquele feminismo radical, mas realmente numa igualdade que a gente precisa assumir, que ainda não assumimos. na igualdade de papéis, de responsabilidade, começando dentro de casa. Está longe ainda da realidade, mas a luta continua. Eu queria concluir minha fala com uma adaptação de um texto que fiz de autoria de Geraldo Cunha, que é um músico, cantor e compositor, se não me engano, ele é carioca. E o texto foi mais ou menos assim. Se olharmos para trás, no retrovisor, é para aprender com os nossos equívocos e alegrarmos-nos com nossas conquistas. Nosso trunfo é a história que escrevemos e desafios que enfrentamos antes e depois da nossa missão na Carta Constitucional de 88. é preciso saber de onde viemos, para saber quem somos. E em nosso olhar, refletirá efetivamente sobre a nossa identidade. Então, esse olhar no retrovisor é muito importante. Mas se olharmos para o lado, que extraordinário, saber que não estamos sós, que podemos dar as mãos ao nosso Conselho Nacional do Ministério Público, nos orientando, incentivando, fortalecendo, aos nossos amigos das unidades do Ministério Público dos Estados, os integrantes do Ministério Público da União, o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e do Distrito Federal. Nessa troca de experiências na construção de nossos memoriais. Então, está sendo uma satisfação muito grande participar das nossas reuniões, doutor Marcelo, doutor Antônio, porque a gente vai conhecendo também as atividades dos outros Ministérios Públicos e quanto isso é rico para nós. E em nosso olhar, o espelho das nossas escolhas. Se olharmos para a frente, é para não perdermos o foco. Porque a gente tem que lembrar também, gente, muitas vezes a gente pensa, vê o memorial muito com algo parado. Ah, só a história que aconteceu. Mas tudo que nós estamos fazendo agora vira história. Foi falado muito bem aqui. E esse olhar para o passado e esse olhar para o presente vai nos orientar, vai nos nortear, para que a gente não perca o foco, para seguirmos firmes e fortes, estabelecendo um norte seguro. E em nosso olhar, a esperança da construção de um Ministério Público, cada vez mais combativo e assertivo. Obrigada, muito obrigada pela presença de todos. Quero agradecer também a presença da minha família, que me prestigiou aqui com a sua presença, com as suas presenças. E convido todo mundo que está aqui, agradeço demais a presença de todos, convidando a cada um para ajudar-nos a construção de nosso memorial. Muito obrigada. Só lembrando que a nossa programação continua para os inscritos, nós temos mais de 80 inscritos. Hoje a gente vai para o Memorial à Tarde, Memorial do Tribunal de Justiça. Amanhã a gente tem a exibição do documentário Curva do Tempo, que a Associação do Ministério Público vai apresentar. Nós temos uma palestra de acessibilidade em espaços culturais, no período da manhã, isso vai ser no auditório da PGE. E no período da tarde, vai ter relatos de experiências também do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, ainda no período da manhã. E no período da tarde, nós faremos uma visita lá no Paço do Frivo. Então, muito obrigada. Muito bem, senhoras e senhores. Então, vamos assistir ao vídeo Procuradores Gerais de Justiça e a Constituição. Procuradores Gerais de Justiça e a Constituição. Eu acho que o Ministério Público, depois da Constituição de 88, tornou-se um órgão mais importante da República na defesa dos direitos humanos. Ele, o Ministério Público, poderá projetar-se mais ainda em defesa da sociedade. E no combate à criminalidade. Nós sentimos a necessidade de um Ministério Público forte para combater a improbidade administrativa, para combater a corrupção e combater o crime virtual, que é uma novidade para os nossos dias, e principalmente para mim, que sou de outra geração. Se você pegar a história da Constituinte de 88, o Ministério Público ia se criar um albundismo, que era um parlamentar que defendia o povo. No final, o Ministério Público absorve essa função para trazer para si a fiscalização dos serviços de relevância pública. E digo sem nenhuma, eu diria, pejo de consciência, o Ministério Público de Pernambuco, ele foi protagonista do país na defesa dos direitos humanos. Houve uma mudança radical no perfil da instituição. O delargamento de atribuições, o leque de atribuições, aumentou consideravelmente. Hoje, o Ministério Público defende N interesses, N direitos. O maior desafio hoje do Ministério Público é dar cumprimento a essas novas atribuições. O Ministério Público hoje é um cidadão. Quando a Constituição, o promotor era tido como um acusador. A cidadaneira é muito distante. Após a Constituição, o Ministério Público teve um papel relevante. Não só através das demandas, como as ações de improbidade, as ações civis, muita coisa, muito ferramenta que o MP. Também na parte criminal, também houve alguns avanços no Ministério Público. Na parte do crime, do combate ao crime. Mas o que eu acho muito mais importante foi essa aproximação, esse leque de cidadania do Ministério Público. O que eu vejo é isso. O Ministério Público preencheu, não perdeu a credibilidade, preencheu os seus espaços, não perdeu a credibilidade, mas que precisa ter muito trabalho para poder evitar que o erário público continue sendo depredado, violado da forma que vem sendo. Aí vai melhorar muito. Vai melhorar demais. Porque aí vai ter dinheiro para a escola, vai ter dinheiro para a saúde, vai ter dinheiro para consertar as vias, as estradas. O Ministério Público pré-88 era um Ministério Público que praticamente não existia, era um Ministério Público que não tinha a sua identidade, parte dele ficou ligada ao Poder Judiciário, e aí as pessoas às vezes não entendem que nós não somos judiciários, parte dele ficou ligado ao Executivo. A partir de 88 o Ministério Público renasceu. renasceu como uma instituição ímpar, então nós somos uma instituição essencial e nos tornamos uma instituição essencial à sobrevivência do regime democrático. Porque eu tenho a concepção que o Ministério Público tem que defender o regime democrático, queira ou não queira. Então, é uma instituição que durante esses 30 anos cresceu muito, muito, ela teve atividades demais, mas foi um crescimento tão grande que ela não tem uma estrutura suficiente para dar de conta de tantas atividades. É preciso que o Ministério Público do futuro, ele comece a sistematizar e priorizar algumas funções. A nossa função primária é de combate à criminalidade, mas não se pode esquecer que tem que anexar sempre a defesa da cidadania. Então, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais, eis a meta do Ministério Público do futuro.